Música Eu sou Roberto Boloini Jr., professor de Direito Civil na Universidade de São Judas Sadeu, coordenador do SOS Direito. Hoje eu estou aqui para dar algumas dicas para você. Oi, eu gostaria de saber para que serve o selo do Inmetro. O Inmetro é muito importante. O Inmetro significa Instituto Nacional de Metrologia, Normas e Qualidade Industrial. Todo produto industrial que apresenta este selo garante ao consumidor segurança no que se refere à saúde, meio ambiente e a própria segurança pessoal. Música Um brinquedo sem o selo do Inmetro é perigoso? Quando um produto é colocado no mercado e tem o selo do Inmetro, isso significa que ele está em consonância e conformidades com a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e dá à criança efetivamente a segurança que se espera. Mas cuidado, os pais devem efetivamente dar às crianças brinquedos de acordo com a sua idade, a fim de que elas possam ter a segurança pessoal nesse sentido. Não compre brinquedos, não compre produtos que não tenham o selo do Inmetro. Ele atesta a segurança que você, pai, espera. Música Música Essas foram as dicas de hoje. Se você quiser maiores informações, ligue para o SOS Direito, 0 operadora 11 2799 1721, toda segunda-feira, das 14h às 18h. Tchau! Música 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 Música